Olá pessoal, estou de volta mais uma vez mostrando o lixo que é abandonado na praia e que todo esse lixo vai para o mar, aonde os animais marinhos se alimentam desse lixo e pequenos lixos, que nós achamos que não é tão significativo, se tornam uma arma, um veneno para os animais e infelizmente causa a morte dos bichos marinhos isso é todo tipo, aves, tartarugas, enfim, claro que tem alguém que junta, mas fica aqui logo mais à noite quando a maré sobe, esse lixo vai embora então não é o suficiente recolher e deixar num lugar só o correto é conduzir esse lixo, esse resto desses lixos, em algum lugar numa lata, alguma coisa mais longe da praia porque infelizmente, isso aqui de uma hora para outra, a maré subindo porque fica muito próximo aqui assim tá, claro, vai para o mar então, só chamando mais uma vez a atenção estou aqui na praia de Itapuá, Santa Catarina mostrando esse lado negativo dos turistas que deixa a praia muito suja, muito cheia de lixo infelizmente, e claro, que também a coleta de lixo é deficiente na cidade, uma vez que não cata, não junta esse lixo de um modo apropriado, né, infelizmente olha só, tudo isso, tá condenado a ir, claro, para o mar isso aqui é plástico que dura, que leva centenas, milhares de anos pra deteriorar na natureza então, todo tipo de lixo infelizmente então, um abraço para vocês que estão me acompanhando aqui no canal e até o próximo até amanhã novamente, serei de volta aqui mostrando para vocês mais um episódio, mais alguma coisa mais um desleixo da sociedade junto à espraia aqui de Itapuá, Santa Catarina um abraço e até o próximo